Ah, mas uma eu acho que quase sempre foi, que eu falo tão também, foi uma que você, eu acho que você, não sei, que você ficou todo inchado, mano. Ah, foi o sapo. O que foi aquilo ali, você bebeu? Não, veneno do sapo. Aquilo que você fura o corpo e passa o... É, você fura, eles queimam, né? Aí eles criam um acesso, fazem uma, duas, três, depende. Eu cheguei a fazer só três furos queimadas e aí eles aplicam a toxina do sapo. Pra quê? O indígena, ele acredita, por exemplo, se eu falar pra você que você tá com falta de sorte, você não vai achar que nem é algo psicológico nem físico, concorda? Ele acha que é algo que tá dentro de você e que ele tem que tirar. Você tá com uma sorte, chama panema, por exemplo, em Tupi, por exemplo. Você tá com panema, o que que é? Você não tá comendo ninguém, você não tá caçando nada, você tá fodido, não tá acontecendo as coisas na tua vida. Você não tá comendo ninguém. Tá foda, tá foda, tá foda. Aí o que que é? Panema. Como é que eu saio a panema? Eu tenho que tirá-la de mim, é uma onda de má sorte que tá lá dentro e que eu tenho que botá-la pra fora. Boto aonde? Tem duas formas de você botar fora, você caga ela fora e vomita ela fora. Nesse caso, você vomita ela fora. Então eles aplicam veneno, você fica e começa a provocar e botar pra fora tudo que tem no estômago. E com isso eles acreditam que é uma limpeza espiritual. Caralho, que doideira, mano. Mas o sapo é muito, esse sapo é muito venenoso, não é, Richard? Não, é um, é um, é assim, todo sapo é venenoso. Todo? É, em graus diferentes, mas é. E essa é uma, é uma, na verdade é uma perereca gigante, é uma filomedusa. E ela tem, ela é muito grande, ela tem essas toxinas, todos tem, todos tem. Você pega aquele sapo cururu, por exemplo. Você não vê que ele tem uns negócios do lado, assim, na cabeça? Então, é toxina. Aí, essas toxinas têm diferentes graus. Se o cara não lava, é bem tóxico, porque se o cara não vem, chega uma hora que você tá morrendo, aí o cara vem e lava a ferida e tira a toxina. Aí você começa a ressuscitar de novo. Entendeu? Ah, eles deixam chegar a esse ponto, você fica tudo morrendo. É, é que eu fiquei muito ruim. Tem uns caras lá que são artistas, mano. Tipo assim, o cara faz, aí ele põe assim, não suja, suja nem a Havaiana de vômito. Sai um vômito assim, parece um... Cara, é impressionante, cara. O vômito bonito, aquele... Bonito, é, aquele assim que sai um jato. Parece o... Um hidrante. O filme da, do, do, do... Aquele filme da menina que vira a cabeça, tá ligado? É o nome do bagulho? Resorcista. Resorcista. É algo assim, assim, sai aquele vômito assim, ó. E o cara nem suja, assim, ficar com a mãozinha na cintura nem suja a sandália. Mas no meu caso eu passo mal. Eu devo ter, ser alérgico a algum, sei lá, alcaloide, alguma coisa aí.